Agora eu vou pôr a camélia. Não, eu não vou me suicidar, não vou. Eu vou me soltar tudo lá pra depois morrer em paz. Vai assistir, vai. É a picada, é o fim da picada na veia de São Paulo. Meu Deus, uma dama negra. Eu estou no escuro, eles estão no claro. Mentira, muita hipocrisia, todo mundo já sabia. Até eu. Ele não falou nada, não teve coragem. Ele só não faz mais amor comigo e a gente não se fala mais. O que eu quero mais é jogar luz nesse inferno, urucu de salão. Basta ler psicologia, Cacilda. O teatro de boa não acostume. Voa, voa, transvoa, viata. É boa, Cacilda! A CACIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕIÕ